Oi gente, tudo bem com você? Boa tarde, SBT e você está no ar e olha só, eu já estou aqui no Facebook, a minha outra página já está aberta aqui no meu Instagram, já entrei também no Facebook do programa, já mandei e-mail pelo meu celular hoje, já fiz tanta coisa aqui pelo celular desde a hora que eu acordei. Aliás, você sabia que em média a gente passa aproximadamente 4 horas por dia no celular? Bastante coisa, né? Esse horário a gente só perde para o tempo que a gente dorme, 15 minutos aqui, mais 10 minutos ali, mais 5 ali, 4 horas por dia. E se antes disso, os hackers criaram somente no ano passado 528 novos vírus de celulares e tablets para pegar a gente, é assustador, né? E ó, o que nos faz pensar que estamos tendo os cuidados diários com as informações que são importantes nas nossas redes sociais? Isso a gente tem que ficar atento, né? Porque ao mesmo tempo que a gente recebe piadinha, a gente entra no WhatsApp, a gente faz brincadeira, a gente também tem coisa muito séria e dados importantes no nosso celular e também no nosso computador. Então, fica ligado no programa de hoje, porque nós vamos te ensinar a proteger o seu celular, o seu computador e também a criar uma senha, gente, muito legal e que ninguém vai descobrir. Olha só que interessante. Então, bora lá? Vamos começar mais um SBT e Você. Mas antes de entrar aí no mundo da tecnologia, chegou a hora de falar de saúde CAP pra você com muitos prêmios pra gente aqui de São José do Rio Preto. A gente tem que aproveitar de montão, hein? Ó, o primeiro prêmio nessa semana, 6 mil reais. O segundo prêmio, o novo HB20 Comfort. No terceiro prêmio, mais um HB20. E no quarto prêmio, a nova S10 Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte, que continuam com 10 prêmios de mil reais. O sorteio é ao vivo, domingo, dia 28, às 10 horas, aqui no SBT Interior. Pra você concorrer, só precisa comprar esse certificado de contribuição, que custa 10 reais, e aí, ó, torcer bastante. Lembrando que o Saúde CAP tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. Então, aproveite. Agora, vamos lá, vamos saber como proteger o nosso celular e o nosso computador também, com o Fernando Hernandes Luvisari. Ele é especialista em redes e também professor do SENAC e vai ensinar tudinho pra gente. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Seja bem-vindo ao SBT e Você, viu? Muito obrigado pelo convite. Olha só que loucura, né? Quatro horas por dia no celular é muito tempo, né, Fernando? É muito tempo. A gente passa muito tempo, compartilha muita informação, gera muita informação e aí isso gera um problema também, né? E aí a gente tem que se proteger. E sem contar no computador, né? Isso eu tô falando só do celular, mas as pessoas trabalham, gente que trabalha em escritório, é o dia todo no computador e com informações importantíssimas, né? Inclusive, olha, recentemente, acho que semana passada, né? A gente teve aí um cyber ataque que atingiu vários países, inclusive o Brasil. E isso daí teve uma proporção muito grande, né? E o que que é, pra quem tá em casa e não entende direito, o que que é um cyber ataque, Fernando? Normalmente um ataque, ele é um ataque direcionado, pensado, com motivos financeiros, motivos éticos, independente do motivo, que quer prejudicar alguém, uma empresa ou parar algum serviço importante e aí atinge milhões de pessoas. Feito por hackers? Feito por pessoas, por hackers, planejados, inclusive eles infectam o computador das pessoas pra ser o exército dele. Olha isso! Então, são as botnets, são os robôs infectados. Seu computador, às vezes, você tá usando ou tá ligado e aí ele faz parte do exército pra atacar, pra infectar mais ou parar um serviço de uma empresa, por exemplo, um site, um comércio, alguma coisa do tipo. Agora, nós, pobres mortais, que usamos o nosso computador aí pra receber os nossos e-mails, não estamos usando nenhum sistema operacional de uma empresa, né? E usamos eles pro Facebook, pro nosso trabalho em geral, né? Nós temos diversos meios pra nos proteger, não é, Fernando? E devemos utilizar todos os dias. A gente pode sofrer um cyber ataque também ou só uma empresa? Não, na verdade, assim, de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, o objetivo dos hackers estão sendo as pessoas. A empresa ainda continua sendo, mas as pessoas ainda estão começando a ser cada vez mais objetivo desses ataques, infectar, apagar arquivos, prejudicar mesmo as pessoas, direto ou indiretamente. E olha que bacana, o Fernando tava falando comigo, antes de começar o programa aqui, que uma das coisas principais que a gente deve pensar é o seguinte, a gente vai utilizando o celular, utilizando, 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 e aí a gente vai acumulando besteira, e no meio dessa besteira a gente vai acumulando coisas importantes, né, Fernando? Como e-mails, arquivos, fotos, né, às vezes do nascimento dos seus filhos, fotos mais antigas, e que você não descarrega, ou às vezes você descarrega do celular, está lá no seu computador, mas que você não faz a cópia. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense aí é o seguinte, ó, se você perdesse agora o seu celular, ou se você perdesse agora o seu computador, qual seria a sua maior preocupação? Qual seria o seu dado mais importante? Eu acho que isso é a primeira coisa que a pessoa deve se atentar, Fernando. É, definir o valor da informação. Certo. O que é importante pra mim nesse momento ou posterior? É, as fotos, minha agenda de compromissos, meus contatos, os meus programas, às vezes os aplicativos são pagos, se você perder, você vai ter que instalar de novo, a informação que tem naquele aplicativo. Então, a gente tem que definir o que é importante pra gente, é o valor da informação. E aí, se essa informação importante for perdida, roubada, apagada, o que pode acontecer comigo se essa informação for perdida? Perfeito. E a Tati foi até as ruas pra saber se as pessoas estão preocupadas com as informações contidas no aparelho. Vamos ver. Você é do tipo de pessoa que não consegue mais viver sem celular? No seu celular tem de tudo? Desde fotos, senhas, você procura fazer backup? Ou você talvez tenha um seguro do seu celular? E se o seu celular fosse roubado hoje? Meu Deus, se acontecesse isso com o meu, eu não sei o que eu faria. Porque primeiro que eu não lembro o telefone de mais ninguém. E segundo, que eu preciso fazer alguns backups. Mas eu vou perguntar pras pessoas na rua o que as pessoas fariam caso o seu celular fosse roubado ou você esquecesse em algum lugar. Se seu celular fosse roubado hoje, o que você faria? Diria comprar outro. Senão eu não fico sem. Senão fica sem? Não. Mas tem alguma coisa muito importante aí? Não, não, não deixo nada. Não deixa nada importante? Não, eu apago. Ele é precioso? Muito. É. Por quê? Ah, é a vida da gente, a gente coloca tudo aqui ultimamente. Você não consegue viver sem celular? Não. Não. E se acontecesse de você perder ou o seu celular ser roubado hoje? Ah, ia procurar comprar outro, o mais rápido possível. Mas não tem nada de tão importante assim, né? Não. Não? Não. Você faz backup, você guarda as coisas, fotos, senhas, como que é? Sempre é pago, eu nunca faço backup, não. É. É muito difícil. Além da gente ter o hábito de ter isso do nosso lado, né? Que já faz parte da rotina de cada um, é uma preocupação enorme. Tem dados, até cadastro de clientes que eu tenho no meu celular. Você ia perder a sua vida. Ou seja, eu ia ficar a pé de tudo, né? E a vida ia ser parte dela também. Ia sentar e chorar. Sentar, chorar, berrar, espernear e gritar. Se o seu celular fosse roubado hoje, você não ficaria tão preocupado? Não. Ficaria pelo preço. Ter que comprar outro agora. Por causa de fotos, coisa não. Alindo, eu vi você preocupado aí com o celular na mão. Você não vive sem celular? Não tem como, né? Hoje em dia, né? Ainda mais trabalhando com isso. O tempo todo com ele? O tempo todo com ele. O que se acontecesse do seu celular ser levado nesse instante? É, aí complicava, né? Como eu não tenho seguro, eu tava ferrado. Ia perder o quê? Muita coisa? Perder tudo. Agenda, contato, fotos, arquivos, tudo que eu guardo aqui. Hoje aqui não tem como ficar sem. Você não faz backup nem nada? Deixa na nuvem, né? Mas mesmo assim. É, mesmo assim, mas... Seria uma situação desesperadora? Com certeza. Todo mundo com o celular na mão, né, Fernando? Você vê só. Agora, se a gente usasse o celular só pra telefonar, né, gente? O único risco seria alguém roubar e a gente perder nossos contatos, né? Mas eu acho que o risco maior que a gente corre é a exposição na internet. Concorda comigo? Sim. É o risco que a gente tem em clicar em alguma coisa, em pegar um vírus e aí poder ter um problema maior, certo? Então agora você vai ver quais são os riscos da internet que você tem que ficar muito ligadinho aí, ó. Primeiro deles, o excesso de exposição. O que significa isso? As pessoas colocam tudo. É um livro aberto, uma mala aberta mesmo, Fernando, na internet? É a vontade de se expor. Uma rede social é isso. É a publicação, o conteúdo gerado por pessoas. Então fica o dia inteiro todo mundo publicando. Ah, eu entrei aqui nesse lugar, eu acabei de chegar no SBT Interior, ah, eu cheguei no Senac, ah, eu tô no shopping, eu tô almoçando, eu tô jantando, ah, eu gostei disso. Opinião, expor a opinião demais e aí você acaba expondo as suas informações. E um do jeito de hackers atacar é com essas informações expostas. Certo. Até depois a gente vai falar de senha. Então essas informações expostas são um risco. Dá pra saber o nome do seu cachorro, o nome do seu marido, o nome da sua filha, o que você faz. É, naquelas historinhas, né, gente, que aparece do Insta, do Face, eu vejo pessoas, assim, que colocam historinhas na sequência e você consegue seguir a pessoa o dia inteiro. Gente, ela começa a gravar na hora que tá na cama, de manhã. Ai, gente, acordei, acordei, tô de mau humor hoje, não sei o quê, não sei o quê, agora eu tô no banheiro, vou escovar o dente e agora eu vou sair, vou na casa da minha mãe, buscar não sei o quê, uma panela. É assim, né, Fernanda? Então esses riscos, tem que tomar cuidado. Sim, tem que tomar cuidado. Tô viajando pra teu lugar, então tua casa vai ficar exposta. Certo. É, o excesso de exposição gera isso, falta de privacidade, todos os outros problemas começam daqui, do excesso de exposição. Então, vamos abrir o olho, né? O que mais? Roubo ou perda de informação ou identidade? E aí? Por exemplo, imagina que eu peguei o seu crachá, oi, eu sou a Mira. Então, eu peguei o seu celular, eu vou publicar falando que eu não gosto de determinada pessoa, que eu não gosto do meu emprego, eu sou você. Sim. Eu sou a pessoa que tá lá, esse é o roubo de identidade. Quando a gente perde um documento, não dá problema? Sim. Tem que ir lá nos órgãos, fazer toda a documentação, pagar, na internet é exatamente a mesma coisa. Se a gente perde o acesso a uma rede social, se a gente já perde o acesso a isso, outras pessoas podem falar que somos nós e também a gente perde o acesso àquele determinado serviço. Isso acaba sendo muito ruim. E pode ser até um perfil clonado até? Exato. Você, sem perder o celular ou nada, pode-se clonar o perfil e utilizar as informações? Você vê muitos famosos, ah, é tal pessoa oficial. Então, é assim, alguém que já tá fazendo-se passar por ela, usando o nome dela. E até também, ah, eu vou fingir que eu sou outra pessoa pra tentar encontrar alguém, aí sim fazer alguma coisa mais física, mais séria, obter informações de você. Então, isso é um grande problema. Um grande problema, tem que abrir o olho também. Vamos lá? Interceptação de tráfego, o que é isso? É quando alguém tá pegando, por exemplo, você mandou uma carta pra pessoa e essa carta não está lacrada. Eu abro e vejo o que tá lá dentro. Ai, 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 ai. Então, é ruim. Isso acontece na internet? Muito, 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 muito. Tanto na internet, quanto nas redes Wi-Fi. Por exemplo, eu mandei um e-mail pra você? Eu posso abrir. Um hacker pode entrar no meio e ler esse e-mail? Consegue ler e-mail e alterar, inclusive, o conteúdo desse e-mail. Então, é problemático. Então, por isso que a gente vai falar depois do uso da criptografia e também de não usar o Wi-Fi pública. Porque a Wi-Fi é justamente isso. Todo mundo manda pra todo mundo naquela região do Wi-Fi. Você não sabe se tem um hacker com celular, por exemplo, captando o seu tráfego da internet. A internet é uma via pública. Você, na via pública, você seca a sua carteira abanando na rua? Não. Nem com o seu documento exposto. Então, na internet, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Pois é. Vamos lá. As fraudes. É, fraude. Estamos cansados de ver, né? Produtos falsos, produtos com valor abaixo do mercado, compra ilegal, roubo do cartão. Meu cartão, esses dias, por exemplo, tentaram fazer uma compra no site canadense. Olha! Eu tava num evento e falou, ó, teu cartão, a sorte que o meu banco me avisou. Na hora eu cancelei tudo. Porque essa interceptação de tráfego, ele pegou o meu cartão numa outra compra do site e... Te avisou. E me avisou. A minha sorte que ele errou a validade do cartão. Olha aí! Então, isso é muito comum de acontecer. Olha só, gente. Tem que ficar esperto mesmo, 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 em todos os sentidos. Sites, notícias e e-mails falsos. Isso a gente tem que ficar atento a todo momento. Antes de você clicar num site, numa notícia, num e-mail falso, por mais tentador que ele seja, verifique antes se ele é verdadeiro, antes de colocar o seu dedinho em cima. Porque depois que você colocou, já era. A rede social são pessoas que geram a notícia. São as pessoas que geram o conteúdo. Então, ela tá prestando a opinião dela e também acabou copiando de outras pessoas, que são as correntes. E não tem como verificar a veracidade do ocorrido. E as notícias falsas são um jeito de fazer a pessoa clicar naquilo. Uma notícia muito bombástica, um famoso que faleceu, ou algo muito na política. Ah, aconteceu isso, prisão de determinada pessoa. Você vai lá e clica. Tudo que gera muito ibope, que as pessoas vão clicar de fato, são jeitos dos hackers enganarem as pessoas. Você pode ver que essas notícias, quando elas são falsas, elas nunca terminam. Elas sempre só começam, terminam com três pontinhos. E antes de você clicar, você tem que ver em cima de onde ela é. Veja se você conhece já esse site antes de você clicar. Vírus. Vírus é um mercado muito grande. Pessoas compram vírus para infectar outras pessoas. Existe um mercado negro por trás disso. E cada vez mais os vírus estão ficando mais habilidosos, digamos assim. Como as doenças nossas dos seres humanos, os vírus de computador também. Para enganar as pessoas, para pegar mesmo. Quanto mais pessoas um vírus pega, melhor ele é. Então, o mais caro ele é vendido. Puxa vida. Então, é... É um mercado. É um mercado. Existe um mercado negro de vírus por trás disso. Você nem precisa saber programar direito para fazer um vírus. Olha só. Se você souber comprar um vírus... Você já está feito. Você já é um... São novos tipos de hackers que estão pegando, que simplesmente vê um vídeo na internet e já... Já vi. Lembrando que isso é emprego de muita gente, tá? Tem gente... Enquanto você está trabalhando aí honestamente, tem hackers trabalhando em cima disso. Então, quer dizer, tem que abrir o olho mesmo. E os sequestros digitais? Que é mais ou menos o que a gente estava falando ali no sofá. É. O ano passado foi o ano do sequestro digital. Foram mais de 365 mil ataques de sequestro. Isso segundo uma empresa de segurança. Fora as outras pessoas que foram pegas e não falam nada. Ele pega o seu computador e você só... Ou o seu celular também pode ser pego. E só se você digitar uma senha. Você não sabe essa senha. E ele oferece um... Ele pede um resgate em dinheiro eletrônico para poder ser... E ele fica travado dessa maneira? Vamos mostrar. Tem a foto? Ah, não. É depois. Depois que a gente vai mostrar a foto de como é que ele fica travado. Mas aí ele trava o seu celular de uma tal maneira que você só tem que pagar em Bitcoin, né? Só pagando ou apagando. Inclusive, o Bitcoin, que é essa moeda eletrônica, de uns dias para cá o valor aumentou muito. Há um mês atrás ele estava em torno de mil dólares. O ano passado ele estava a 600 dólares. Hoje ele está em 2.700 dólares. Então, isso já é para atualizar o celular. Ah, essa é outra foto. Tá. Depois a gente vai mostrar para você... Agora a gente mostrou quais são os riscos da internet, né? Quer dizer o quê? Para você ficar atento a tudo que pode te acontecer, tanto no computador quanto no celular. No próximo bloco a gente vai te dar a notícia boa, que tem como se proteger disso tudo, tá? Existem artimanhas fáceis que você pode ter e deve ter no seu celular e no seu computador para você fugir disso tudo. Lógico, primeiro de tudo você tem que ficar esperto, né? Não pode sair entrando aí em qualquer coisa que aparece no seu celular, em qualquer notícia, em qualquer site desconhecido. Feito isso, você tem as outras maneiras de se proteger, ok? Então, não saia daí que depois do intervalo a gente vai passar para você. Combinado? Rapidinho. Voltamos com o SBT e você e hoje estamos falando de como proteger o seu celular e o seu computador para você não perder nada que seja importante aí na sua vida. Mas antes, eu tenho um recado especial para você que quer crescer na vida, investir na sua educação e ter qualidade para garantir um futuro melhor, não é? Gente, na Uniplan você pode ter tudo isso. E o melhor, pagando mensalidades de apenas R$ 169. Olha só que preço excelente. Na Uniplan você conta com professores qualificados, aulas diárias e estrutura completa. É a melhor relação custo-benefício do mercado. E sabe o que é melhor? Você paga só R$ 50,00 para fazer a matrícula, para estudar num grupo educacional presente em várias cidades do país. E ainda conclui o seu curso superior sem dívidas. É isso mesmo. Você não ouviu? Não tem pegadinha não, gente. As mensalidades são de apenas R$ 169,00. Se você gostou, você pode. Faça já a sua inscrição que é gratuita. Acesse o site aquivocepode.com.br Ou ligue também gratuitamente no 0800 725 0045. Uniplan, aqui você pode. Pense no seu futuro, aproveite e ligue agora para eles, tá? E agora a gente vai te dar dicas de como proteger o seu celular. Que é importante, eu sei que você não desgruda dele. Mas então tem que proteger direitinho. Porque depois que perde, vai chorar na cama, que é lugar quente. Fernando, vem cá um pouquinho. Vamos mostrar direitinho como é que a gente faz para proteger. Porque a gente já deu as dicas da internet para você aí, né? De todos os riscos que a gente corre. Se você bobear a internet, ó, muito bacana. Mas ela tem as pegadinhas dela e não pode. Você cai numa cilada aí e já era, né? Primeira coisa, antivírus para o celular. Tem algum celular que já vem com antivírus ou todos a gente tem que baixar? Não, todos a gente tem que baixar. Alguns sistemas, eles são mais protegidos do que o outro. Eu tenho algumas ferramentas. Mas o mau uso do aparelho, você acaba tirando essa proteção. Então é necessário ter um antivírus sim instalado e atualizado. Seja ele pago ou gratuito. A gente entrando na lojinha lá, né? Seja qual for o sistema, iOS, Android. A gente entrando na lojinha, eles já mostram vários lá para a gente. Posso ir no primeiro para quem está em casa e não entende? Posso ir nas sugestões que eles próprios mandam para a gente? Tanto faz ou tem algum que você recomenda? Na verdade, assim, você olhar as opiniões com relação aos... das pessoas lá embaixo na atualização. Ai, deixa o celular lento, ai, não deixa, ai, fica assim. Tem muita propaganda, não tem muita propaganda. E também uma dica importante é você ver as notícias do seu aparelho. Então as fabricantes, elas mandam notícias de segurança do seu aparelho. Então quando tem uma falha, tem alguma coisa, tem também. Então isso é bacana. As duas marcas, assim, né? Os dois tipos de aparelho, os androides ou os da Apple, os androides têm mais vírus, porque tem mais gente utilizando. Só que os da Apple, os vírus que têm são mais eficientes, causam mais estragos, segundo empresas de segurança. Então a gente também tem que ter esse cuidado com relação aos celulares. Mas sim, antivírus instalado e antivírus atualizado. Muito bem, então já coloca aí na sua listinha. Baixou o antivírus? Não baixou, tem que baixar. Vamos lá, manter atualizado, é o que você falou agora. Tem antivírus que já atualiza automaticamente, tem uns que não. Sim, manter atualizado o antivírus, o aparelho em si, o Android, o sistema operacional do aparelho e os aplicativos que ficam nele. Porque pode ter uma falha de segurança de um aplicativo determinado, de conversa instantânea. Então tudo tem que estar atualizado. É legal deixar o atualizar automaticamente? Sim, deve deixar o atualizado automaticamente acionado. Senão às vezes a gente esquece, né? Sim, deixa que o celular te lembre disso. Fácil também, gente. Até agora tá beleza, né? Vamos lá. Atenção para as notícias de segurança. Isso, você vê notícias com relação ao seu aparelho, normalmente nos sites dos grandes fabricantes tem. E obviamente notícias verdadeiras, não notícias falsas que outras pessoas enviaram. Mas procurar qual que é a marca, modelo do seu aparelho, se teve alguma falha de segurança nele, algum aplicativo que você usa, por exemplo. Ah, o aplicativo de conversa teve uma falha. O que que faz para corrigir? Então é importante ter. Ficar atento a isso. Boa. Instale somente apps confiáveis. É, normalmente aplicativo da loja oficial. E mesmo assim da loja, a falha de segurança da loja já permitiu aplicativos com vírus lá dentro. Então assim, ser restritivo. Eu preciso desse aplicativo? Sim, preciso. Vai facilitar o meu trabalho, vai facilitar a minha vida. Quero conversar com uma pessoa querida que tá à distância. Então instala. Se não precisar, não instala. E é legal também instalar, usar para o que precisa e depois desinstalar, Fernando? É legal, mas é difícil acabar acontecendo. Mas sim, é legal. Você não precisa mais daquele aplicativo, desinstala. Muito bem. Porque é tão facinho, né? Sim. Ok. Não use Wi-Fi público. Isso daí vai chocar muita gente que tá em casa, né? Porque a maioria das pessoas utiliza o Wi-Fi público. É, o Wi-Fi, ele é um fofoqueiro. Tudo que ele conta pra você tá contando pro Wi-Fi, ele conta pra todo mundo. Você tá brincando. É verdade. E as pessoas, o que acontece com o computador normal, com celular comum... Você diz isso se tiver um hacker na área. Normal, não precisa de nada. O Wi-Fi, ele é fofoqueiro. Eu tô no Wi-Fi, ele tá contando pra todo mundo o que eu tô passando. Mas como assim, Fernando? Meu Deus do céu. É, é o que faz parte... Um monte de gente mandando nudes lá em casa pelo Wi-Fi? E aí? Pode ser interceptado o tráfego dele. E aí? Ah, tá com medo, né? Por isso. Fazendo coisa errada, né? O Wi-Fi é uma fofoqueira, um fofoqueiro e conta tudo pra todo mundo mesmo. Então, quando for uma informação importante, que você julgou importante, não use num Wi-Fi público. Porque acontece, o seu computador, quando não é pra você a fofoca, ele descarta. Tá. Isso é um computador normal, no Wi-Fi. Um hacker, ele pega tudo que é todo mundo. Certo. Aí ele vira um fofoqueiro de fato e pega todas as informações lá. Isso é um dos jeitos de interceptar o tráfego. Então, qualquer coisa importante, seja seu banco, seja sua rede social, seja um e-mail importante que você pode mandar, que você não quer que seja interceptado, não use o Wi-Fi público. É melhor usar o seu 3G lá, a conexão de internet do celular, ou na sua Wi-Fi de casa. Porque eu imagino o Wi-Fi público, eu vejo ele como uma rede, como uma teia, né? Uma teia que todos estão trabalhando ao mesmo tempo. E o 3G não, né? É mais ou menos assim? É, o 3G é só você que tá passando por lá. O Wi-Fi, lembra aquela brincadeira do telefone sem fio? Não tem como manter segredo no telefone sem fio. Todo mundo vai passando pra todo mundo. Então, esse é o grande problema do... O Wi-Fi facilita a conexão. Sim. É, a velocidade aumentou, é legal você ter Wi-Fi pros seus clientes, pros seus amigos que chegam na sua casa, que nem no caso de um shopping, de um estabelecimento, oferecer essa internet como serviço. Sim, mas tem que usar. Nada pra coisas importantes. Nada pra coisa importante, perfeito. Ok, só pra aquilo que você precisa ali no momento. Muito bem. O que mais? Desabilite o Bluetooth. Por quê? Porque o Bluetooth é como se fosse um Wi-Fi. Ele habilita, você permite a conexão ali. E eu consigo pegar detalhes do seu aparelho, que marca do seu aparelho, que modelo do seu aparelho. É verdade, né? Você passa ali e ele te detecta. E tem como ser invadido também pelo Bluetooth também. Então, tem que tomar muito cuidado, desabilitar aquele descoberta. Desabilitar o Bluetooth porque até consome bateria, mas por questões de segurança também. E aí você desabilitar aquele me descubra. Tá. Aí é pior ainda. O Tinder da vida, pior ainda, né? Sim. Descobre, mas aí eles querem ser descobertos, né? É, é. Aí eles estão. É o excesso de exposição. É, a gente entra lá no primeiro tópico, né? É, que coisa, né? Bom, vamos lá. O que mais? Apague tudo antes de vender o celular. Acontece muito isso, essa troca de donos de celular. Então, você vai mandar lá, manda com a sua senha, salva as mãos. Ah, não. Mas tem gente que faz isso, Fernando? Ah, não. Tem muita gente que faz isso. Olha lá, hein? Então, tem que ir lá nas opções dele, lá, voltar padrões de fábrica. Certo. Isso com o computador também. Daí você receta tudo. Sim. Muito bem. Aplicativos de localização em caso de furto. Isso aí é interessante ter, mas ao mesmo tempo você está mostrando o tempo todo onde você está. Na verdade, o celular, o padrão do celular, ele compartilha a sua localização. Então, por exemplo, os aplicativos já sabem onde você está. Sim. Então, você tem que negar essa permissão de localização, porque é uma questão de segurança. Eu sei onde você está. Agora, os aplicativos normalmente de antivírus, eles têm uma localização. Então, você consegue ver aonde está o seu celular em caso de roubo. Então, é uma faca de dois gumes. Mas tem como os aparelhos novos, você permitir somente quem você quer essa localização. Então, você permite que o seu antivírus tenha a sua localização, mas você não permite que a sua rede social ou outro aplicativo do seu aparelho tenha essa localização. É, porque quando a gente baixa alguns aplicativos, eles põem umas letrinhas miúdas, daí você aperta lá, permitir. Sem ler. Sem ler. Tem que ler para saber. Vamos lá? Troque todas as senhas. O legal das senhas é o seguinte, você não pode manter todas as suas senhas as mesmas. Então, isso é um problema grave. Então, você tem que trocar a cada dois meses, a cada três meses. Quanto mais importante for para você, mais tempo você deve trocar a sua senha. Ah, mas é muito difícil, não sei o que. Você precisa dessa troca de senha e não usar a mesma senha. Um outro problema também é pôr na senha informações públicas, que estão no seu Facebook, que estão no seu Instagram, o nome de um parente, o nome de um familiar, uma data importante, seu aniversário, aniversário de casamento. Está lá, por exemplo, no Facebook, é a primeira obtenção de informação. Aqui é um software. Isso, é a atualização do Android, como fazer, né? Clicar em atualizar sistema, se o seu sistema estiver atualizado, ele te mostra que está atualizado. Muito bem. E agora a gente vai falar do computador. Até eu queria que do computador vocês, por favor, já baixassem todos os tópicos, porque a gente está com pouco tempo e é mais ou menos parecido com o celular, né, Fernando? Então, dá para a gente saber, ó, descobrir o valor da informação é basicamente aquilo que nós falamos no sofá. É você exatamente separar no computador o que é mais importante para você. A foto dos seus filhos, e-mails importantes, planilhas do seu trabalho, não é? Sim. É tudo que tem um valor e isso tem que fazer cópias separadas em lugares distintos. É, exatamente. A cópia pode ser um recurso caro, mas que depois, se você perder a informação, ou ser roubada, ou ser extraviada, ela é muito importante. Manter o sistema atualizado, não usar pirataria. Pirataria, por mais vezes as pessoas não sabem que estão usando programas piratas. Então, procura um técnico de confiança, uma assistência técnica para ver. Estou usando o programa pirata? Porque é a maior falha de segurança, é usar o programa pirata. Seu computador é usado para ser uma rede dos soldadinhos lá do mal, ou um vírus já está lá dentro. Muito mais fácil de alguém entrar. É, entrar. Você já está dando a cópia da chave da sua casa para um bandido. Ah, aqui o valor da informação, voltando, é legal a gente fazer uma cópia na nuvem também? É seguro, Fernando? É seguro. É, obviamente, que você tem que escolher um serviço de nuvem adequado. Existem muitas empresas que oferecem soluções para pessoas ou para empresas. Então, você escolher esse serviço adequado, ou com valor, ou através do contrato lá. Escolha um serviço adequado. Não é qualquer nuvem. Mas, normalmente, elas são bem seguras, sim, e vale a pena. Olha aí, legal. Eu mesmo tenho meus arquivos na nuvem para proteger o que eu mais acho precioso. É aquilo que eu falei no comecinho do programa. Pense aí, o que se te levasse um computador e um celular hoje embora? O que te faria falta? Então, já pense em algum meio aí de proteger isso, né? É a foto? Tira, coloca aí num HD externo, coloca na nuvem, faz uma cópia no computador da tua mulher, no computador dos seus filhos, tira, distribua. Porque se levar um, você tem uma cópia aí em mãos, né? Vamos lá. Manter uma postura restritiva. O que seria isso? Ah, pulei um, né? O antispam? Isso, para não deixar mensagens de e-mail com ofertas, com riscos, chegarem ao seu computador e vocês caírem na tentação de clicar. Um firewall, normalmente, os computadores já vêm com um firewall, que é o que protege a gente da rede, seria o nosso muro de casa, o portão que não deixa ninguém de fora entrar. O que acontece é que muita gente vai lá e desabilita. Então, isso é um problema. Então, você ter um, e normalmente, os antivírus vêm com um firewall. Então, na escolha de um antivírus para o computador, pago ou gratuito, verifique se ele vem com um firewall. Se ele vem, é uma segurança a mais para você, para ficar mais tranquilo. E uma postura restritiva é não clicar em tudo, não acreditar em notícia falsa, sorteio, promoção, um valor, ah, é um celular por um valor muito abaixo de mercado. Cuidado que é aí que pega. Vamos acreditar, gente, que mágica não existe, ninguém dá nada para ninguém, tá? Acredite somente na força do seu trabalho. Ou então, em promoções, como a gente fala aqui, Saúde Cap, SP Cap, que são já produtos estabelecidos no mercado, que têm credibilidade. Aí sim você pode acreditar, né? Tirando essas empresas que já têm nomes no mercado, esquece, gente. Ninguém dá nada para ninguém. Você foi sorteado número mil e acabou de ganhar um iPhone. Não clica. Clicou, já pode ter entrado o vírus, Fernando? O fato de você abrir um site pode ser que tenham programas dentro dos sites. Então, você clicou, você já pode ter sido infectado. Muito bem. E normalmente o computador e o celular apresentam um comportamento estranho. Ou fica lento, ou fica abrindo coisas que não devem. Então, esse comportamento estranho pode ser um sintoma que está infectado. Tá. E, ó, no próximo bloco, eu sou péssima para criar senha. Péssima. E eu acho que todo mundo é, né? Quando você está lá, você vai criar senha. Cria uma senha e fala, ai, meu Deus do céu, tem tanta brincadeira com isso, né? É difícil, né, aquele negócio. Ô, Fernando, tem uma dica para a gente que eu amei. Mas só no próximo bloco. Você vai gostar também, ó. E ninguém vai descobrir. Esse que é o mais legal, né? Senha é muito importante para tudo. Você pode pôr no banco, pode pôr aí no seu computador, no seu celular. E essa daí só você vai saber. O intervalo é rapidinho, a gente já volta, tá? Oba, agora chegou a hora de falar de SPCAP com muitos prêmios para você de Presidente Prudente, Arassatuba e região. Ó, tem que aproveitar, hein? Primeiro prêmio dessa semana, 10 mil reais. O segundo prêmio, uma moto CG 160 Fan. No terceiro prêmio, no segundo prêmio, desculpa, terceiro prêmio, um HB20. E no quarto prêmio, a nova S10 Cabine Dupla. E tem também os giros da sorte, que continuam com 10 prêmios de mil reais cada. O sorteio é ao vivo, domingo, dia 28, às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Para você concorrer, é só comprar esse certificado de contribuição no valor de 10 reais e aí torcer bastante. Lembrando que o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Ó, o primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo, uma moto CG. Você tá precisando trocar sua moto, tá aí, ó, uma moto CG 160 Fan. O terceiro, o novo HB20. E o quarto, a nova S10. Gente, é tanto prêmio, tanta moto, tanto dinheiro, que eu até confundo aqui. São quatro grandes prêmios, mais os giros da sorte, ó. Muita coisa, hein? Então aproveita, é só comprar o certificado que custa 10 reais. Então, aproveite mesmo. Agora, gente, na hora de escolher a senha. Ai, meu Deus do céu. Você vai lá no banco, escolher a senha, você coloca uma... Não pode, já existe. Se for outro, já existe de novo. Ai, você vai acrescentando x, y, z, um, dois, três, tracinho, underline, arroba, não sei o que, já existe. Daí, você esquece a senha de tão difícil que fica. Agora, você tem uma dica, né, Fernando? Que eu curti, viu? É. Fala aí. Assim, o primeiro problema da senha é, de fato, você perder a senha. É. Não pode perder. Não pode anotar ela num papelzinho e pôr no computador, pôr no celular, pôr no cartão. Essa é a senha do meu banco. É, isso dificulta um pouco o processo. Então, você escolher uma senha que fica fácil de você lembrar e que não... E que não... Que não facilite a vida do ladrão. Um dos métodos de descobrir senha é palavras que pertencem ao dicionário. Então, você colocar a senha amor, gato, cachorro, papagaio e palavras em inglês facilitam a vida dos hackers na hora de descobrir senha. Outro passo, que a gente já comentou, é as senhas que estão públicas, os dados que são públicos. São a data de aniversário, data de casamento, nome de filho, nome de cachorro, enfim. E não adianta pensar que eles não sabem o nome do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, não. Porque está tudo lá no Facebook, viu? Qualquer um sabe. Sim, pelo excesso de exposição. Exatamente. Então, você pensar numa frase, numa letra de música que você goste... Olha que da hora. Que marcou a sua infância. Então, você pega as iniciais das letras e coloca na senha. Olha lá. Então, a música do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Você pega as iniciais dela, adiciona algum caractere especial, um arroba, um cifrão... Não, por exemplo. E aí, um número que faça sentido para você. Por exemplo, não precisa ser muito aleatório. Letra maiúscula, que nem no caso do E ali. E que você lembre. Perfeito. Eu já usei a senha, por exemplo, o peso da minha filha quando nasceu. Olha aí. Então, ninguém sabe isso. Então, é bacana para colocar. Eu tenho uma amiga que ela tem uma oração curta. Não lembro. Acho que é pai, filho, Espírito Santo. P, né? F, E, S. Sabe? Alguma coisa assim. Então, quer dizer, alguma coisa que você, só você goste muito. Como agora a letra da música que a gente pôs aí. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Que é só a pessoa que vai saber, não é? Olha que legal. Fazem uma letra. Muito bem. Só que, assim, não pode usar essa mesma senha para os outros serviços seus. Para cada serviço, a sua rede social, o seu banco, o seu site, a sua Wi-Fi. Cada serviço tem que ter uma senha diferente, mas que faça sentido para você. Não pode esquecer também. É isso aí. Está vendo que legal? Gostei da dica. Muito bom. A Angélica está participando aqui no nosso WhatsApp. Um beijo, Angélica. Obrigada. Mira, boa tarde. Muitos falam que os links vêm com vírus. Como eu posso saber se eles têm ou não vírus? O fato de você receber um link não é o problema. O problema é você clicar no link. Uma outra questão importante é, os links hoje, eles vêm encurtados, resumindo. Então, você não sabe de onde ele veio. Não tem como saber antes de clicar se ele tem ou não vírus? No computador tem. Porque se você parar o mouse em cima dele e não clicar, ele te dá um resuminho embaixo falando, ó, site tal, 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 tal. Certo. Se aquele site for confiável, for bem, tudo bem. Se não, não. Agora, se você receber um link, essa pessoa que você recebeu é de confiança? Aquele link, aquele assunto faz sentido para o que aquela pessoa está falando? Uma vez eu recebi um link de um primo em inglês. Mas eu sei que ele não fala inglês. Então, não faz sentido nenhum. Então, eu já descartei. Mas você tem que fazer. Eu conheço aquela pessoa? Conheço. Faz sentido esse assunto que ela está mandando com aquela pessoa? Faz. Então, você clica. Mas também procurar fontes de terceiros. Por exemplo, vai num site de notícias oficial. Vai na página oficial daquele assunto e vê o que está acontecendo. É melhor do que você clicar, de fato, naquele link. E outra coisa, né? A gente está tudo muito instantâneo. A gente recebe as coisas. A gente é louco para abrir naquela hora, naquele minuto, né? Às vezes, a gente nem pensa. A gente vai e abre na hora. Não precisa ser assim, né? Sim. Eu acho que a gente pode pensar, como ele falou agora. Pensar um pouquinho antes de abrir tudo o que a gente recebe. Será que é dessa pessoa? De quem que é? Deixa eu ver o que eu recebi primeiro, antes da gente ir lá e clicar. Marcelo Jesus de Brauna. Beijo para você, querido. Está assistindo ao programa. E também a Joana da Silva, de Rio Preto, está perguntando se o Wi-Fi domina. O Wi-Fi doméstico também é perigoso. O Wi-Fi doméstico, a gente tem que escolher muito bem a senha dele. O método de como essa senha vai ser colocada lá no Wi-Fi tem. Não é fácil para as pessoas comum. Por isso, a escolha de um técnico, de uma assistência técnica de confiança, é importante falar assim, eu quero que a minha Wi-Fi seja segura. E também, de quantas pessoas a gente fornece essa senha. Se você fornece essa senha para Deus e o mundo, para o seu vizinho, Então, aí fica... Vai se tornar pública, né? Vai se tornar pública e você não sabe para quem. E se ele passou a senha para outra pessoa. E aí, fica pública de fato, todo mundo acessando. E aí, o risco aumenta. Mas se ficar só dentro de casa, não é segura? Desde que tenha uma senha forte e com a configuração adequada do equipamento. Perfeito. É isso aí, gente. Então, ó, tiradas as dúvidas, espero que agora o seu celular esteja mais seguro. Faça as cópias de tudo que seja importante para você. Eu acho que isso é um dos itens principais, né, Fernando? Para que você, sei lá, caiu aí num hacker, você pelo menos fala, Ah, tudo bem, perdi o celular, mas não perdi as coisas que são importantes para mim, né? Eu acho que isso é um das coisas principais, né? Sim. Fernando, obrigada. Obrigado a você. Valeu por você ter vindo. Foram ótimas as suas explicações. Aí, com certeza, ajudou bastante gente. Valeu, muito obrigado pelo convite e estou à minha disposição. Valeu. Gente, fica com Deus, viu? Não tenho mais tempo, mas amanhã é claro que tem mais SBT e você, tá? Um beijo grande e uma ótima tarde. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.